Ai droga, tem três zumbis em volta de mim, eu não tenho arma nem nada, será que alguém pode me ajudar aí? Mike? Moço, é você? Caraca, Mike... Eu não sou o Mike, eu sou o Homem-Formiga, adeus! Caraca, que da hora! Moço, moço, você vai embora? Assim, sem nada nem mesmo, Mike, você sabe que na verdade você não é o Homem-Formiga de... Moço, você sabe que você não é... Ai, esquece... Fala, galera! Quem fala é o Peck, cruzando aqui mais um vídeo de Minecraft Mod Showcase, junto com... Meu Deus do céu, o que que é isso? Mike... Mike? Opa, beleza! Moço, o que você tá fazendo aí? Tô pegando açúcar aqui, sou o Homem-Formiga Nossa Senhora, meu Deus, que piada ruim, mas enfim... Essa piada foi ruim, galera, preparou essa piada, hein? Ah, mais ou menos, hein? Foi mais ou menos, mas enfim, galera... Ah, rapaz... Rapaz, hein? O que que a gente vai mostrar hoje, eu e o Mike aqui, galera? Como vocês perceberam aí pelo Mike, no início do vídeo e agora com essa piadinha dele muito ruim A gente vai mostrar pra vocês o mod do Homem-Formiga, que é um novo filme da Marvel Que vai ser lançado daqui a alguns dias e fizeram um mod especialmente pro filme Que transforma você em uma formiga, né, moço? Isso mesmo, galera, o Homem-Formiga, pra quem não sabe, é um herói que ele transforma em... Fica pequeno, pequeno, pequeno o tamanho da formiga Mas ele continua com a força dele de homem mesmo Muito legal mesmo Esse mod, ele é bem simplesinho, mas eu acho que vale a pena mostrar ele pelas coisas que ele adiciona E também pelo fato do filme estar sendo lançado daqui a alguns dias Então torna tudo bem mais legal Mas enfim, o download do mod vai estar na descrição do vídeo Lembrando que caso você queira fazer download desse mod, Mike Você não precisa somente desse, você vai precisar de outro mod, né, moço? Sim, vai precisar do Player API Que é tipo aquele mod que modifica as propriedades físicas do jogador Pra você poder ficar pequeno sem bugar Por exemplo, esse aqui agora, ó... Exatamente, ó, bem legal esse aí Vamos mostrar então como funciona o mod, deixar de enrolação Vamos então sair daqui desse quartinho, galera Essa zona de contenção aqui E lá pra fora mostrar então ao ar livre como funciona o mod do Homem-Formiga Seguinte, com o mod do Homem-Formiga você vai ter na segunda aba aqui Uma aba somente pro mod Que vai adicionar aí quatro itens Nos casos, no caso, os quatro itens são a armadura do Homem-Formiga Bem parecida, praticamente idêntica à armadura que tem no filme O que você faz então, galera? Bem óbvio, né, moço? Bota a armadura, que fica bem chilosa Fica bem bonito mesmo, hein? E aperta F F, apertando F, galera Tá meio bugadinho aqui por causa que é a neve, né? Tem várias camadas Vou quebrar aqui, ó Você fica pequenininho, galera E vocês viram que quando eu botei a armadura e apertei F Ficou vermelho ali o meu medidor, minha energia, não sei Um botão ficou vermelho É só apertar F de novo pra ficar grande É que quando ele transformar ele aperta o botão, né? Que tem na armadura dele São dois botões, ele aperta os dois e tchum, fica pequeno Sério? Eu não sabia disso Sim Mas aquele medidor ali em cima, Mac No canto superior esquerdo Que fica, no caso, apagado quando eu tô no tamanho normal E aceso, quando eu tô no tamanho pequeno Ele é o seu meio que medidor de energia Tanto é que esse mod, Mac Ele é compatível com vários e vários outros mods De energia, tipo Industrial Craft Thermal Expansion Que você pode carregar a sua armadura Porque no futuro ele vai criar sistemas de carregar a sua armadura E é bem legal isso Que vai adicionar várias e várias coisas interessantes, moço Sim, você pode meio que melhorar os mods Pra meio que... Claro, a sua armadura acabou a energia Você vai fazer uma máquina e pega energia solar Pra carregar ela É uma coisa bem interessante mesmo, hein? É bem legal mesmo, galera E vamos explicar, então, primeiro, antes de começar a batalhar aí O que que muda quando você coloca o mod no Homem-Formiga Vamos ficar no lugar onde não seja neve Aqui pra te poder mostrar melhor Então, vocês tão vendo aí Eu fico pequenininho e tudo mais Se eu apertar o Shift, tipo, consegue ver melhor Tem outra coisa Apertando F, voltando ao tamanho normal E se eu apertar C Ele tira a viseira do meu capacete Podendo ver meu rosto agora Bem legal esse detalhe, né, moço? Da hora, isso aqui não muito perca, galera Não funciona, não Quando eu aperto C, ele crasha Tem esse problema aí Então não tentem Mas é bem legal que você pode ficar grande e pequeno Com a viseira aberta Eu não sei se você conseguiu mostrar aqui, ó Não, pequeno dá pra abrir, não Ele machuca, hein, quando tá Viseira aberta, hein O legal é que dá pra você tirar a armadura, galera Quando você tá pequeno Nossa, você continua pequeno, olha Da hora, né O Mike do meu lado pequenininho E moço, agora já que a gente tá pequenininho Vamos fazer coisas de Homem-Formiga Então, enfim Vamos, então, matar zombies Matar Creeper Passar em lugares pequenos Pra ver se funciona Porque tem todas aquelas propriedades, galera De um mod bem conhecido também Que te deixa pequeno Que é o mod do Gulliver Então você tem todo aquele poder que você teria Se você tivesse com o mod do Gulliver Vamos mostrar uns iniciais aí, ó Primeira coisa que eu posso fazer, galera É quebrar isso aqui, ó Pra vir pra cá, ó E cair nesse tubinho aqui, ó E ficar acompanhando todo o caminho aqui, ó Pega umas tochas, moço Pra iluminar o caminho aí Que vai ser necessário É bem escuro aqui Vamos explorar isso aqui Deixa eu pegar aqui Como Homem-Formiga, hein Olha que da hora Olha que fera, hein, ô Legal, mas tem um túnel sem fim aqui agora Fiquei triste, hein Olha, na verdade tem mais caminho Olha, tem mais É que é um negócio que perfura petróleo Eita Chegou a crachá, colocaram na água, hein Nossa, então Há um problema, galera Que o Mike já falou É que, obviamente, você pode receber Daqui nesse tubinho Caramba, caramba, aí, ó Quando você andava livremente Obviamente, no tamanho normal Você não conseguiria andar Porque você não entraria Em blocos desse tamanho Porém, você consegue agora Com a armadura do Homem-Formiga Outra coisa, galera É que na água você não flutua Você cai e não consegue subir Mesmo no criativo, ó Eu aperto no barra de espaço Não vai, a não ser que eu voe também, né Então... Ah, rapaz, eu acho que é bem Que não dá pra nadar Quando você tá muito pequeno, né Porque a água é muito densa, sei lá Eu acho É, então, não tem como, né Outra coisa interessante, galera É com slab Que você consegue passar Embaixo de slabs Aqui, ó Essa slab aqui, ó Ela, na verdade, nem é um bloco de altura É meio bloco de altura Mas, mesmo assim, moço Você consegue passar Embaixo dela, tá vendo? Você também consegue passar Que nem no Gulliver É, nas frestinhas da escada Quando tem um bloco em cima Só que é meio bugado também É meio bugado Porque você consegue ver a lateral, né É meio estranho Que a verdade Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, coloca um bloco em cima agora Aí, ó Você passa aqui, ó Opa, deu certo Ele não bugou não, hein Mas é que é a frestinha Mais fechada ainda, entendeu? Ah, é tipo assim, ó, galera Se você vir na lateral Você consegue ver o final do mapa Não sei, viu, ó Sim, sim, eu vi É meio bugado Esse é meio com defeito, hein É, então Eu consigo ver entre os blocos Tá vendo, galera? É bem estranho isso O mod tá em fase beta Ou seja, a todo momento Eles tão atualizando Então, praticamente toda semana Tem atualizações Ele pretende, Mike Fazer aí desse mod da formiga Uma versão diferente Onde você pode ficar gigante Ele também pretende Adicionar, moço Algumas funcionalidades Igual do Gulliver Pra quem não lembra Gulliver é um outro mod Que tem a mesma propriedade desse Que você pode ficar Pequeno Mas ele é bem mais completo Você tem físicas diferentes Quando você fica pequeno, né moço? Sim, aqui é diferente Por exemplo, quando eu tô pequeno A minha força é a mesma Quando eu tô grande No caso no Gulliver é diferente Mas isso condiz com o filme, né? Porque ele continua com a mesma força Quando ele é pequeno Sim É bem legal esse mod Ele é simplesinho Mas eu achei ele bem legal Pra mostrar ainda mais com o filme Provavelmente a gente vai utilizar ele aí Porque pra quem gosta desses mods Que você pode ficar pequenininho, galera Existem muito poucos hoje Em dia aí na comunidade De mods do Minecraft O único que existia era o Gulliver Porém, infelizmente, ele só era compatível Com a versão 1.6.4 do Minecraft Muito antiga, hein? Eu sei, eu acho que é antes de 2003, hein, quase Eu não sei quanto que é 2003? Você tá maluco também Não, 2003, 2003 Eu, hein, o Mike é burro Ah, tá, é burro mesmo, hein Porque falou uma data totalmente aleatória Falei a data aleatória mesmo, hein Mas o que acontece, galera? Vamos matar então alguns mobis aqui Pra mostrar pra vocês como funciona Obviamente é igual no game Igual quando você é grande e tudo mais, ó Obviamente o Pig's Homem Só vai se chamar a atenção Quando você bater nele, né? Porque eu sou pequeno Porque no Gulliver Os bichos só vêm pra cima de vocês Se vocês baterem neles, né? No caso, não, né? No caso, eles matam a pisoteada A armadura dá muita defesa aí, né? Acho que é um nível de ferro Um pouco melhor, hein? É, dá um nível bem legal aí Quase de diamante, né? Bom, galera Mas de qualquer jeito O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado desse mod Lembrando que as informações Estão na descrição do vídeo E também recomendamos vocês, galera Que confiram um dos últimos mod showcases Que mostramos no canal, Mike Que é um mod Que você consegue construir Mundos minúsculos no Minecraft Que eu acho que é uma combinação Excelente com esse mod, né, moço? Sim, galera Esse mod também é compatível Com esse do mundo minúsculo, né, moço? A gente pode construir uma casinha Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Caso tenham gostado Dê aquele joinha, galera Se inscreva no canal Caso ainda não é inscrito Pra acompanhar todos os vídeos E até mais Tchau 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 Tchau